Fala galera desse vídeo na área, hoje aqui eu vou trazer mais um produtinho aqui que eu consegui arrumar, né? Como dá pra ver é mais uma válvula aí que eu consegui adquirir, né? Pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho a Tial QR, né? Ela tem um canudinho aqui, né? Apenas uma saída. E essa aqui é a réplica da Tial QR, né? Vou mostrar em detalhes o que vem nesse kit aqui. Aqui ela vem com a inscrição aqui, ó, Tial aqui em cima, né? Como dá aí pra ver no vídeo e tal. Mas essa válvula aqui é uma réplica, tá galera? Eu tenho uma outra aqui também, mas em outro vídeo eu vou estar mostrando aí pra vocês. Então vamos lá pra apresentação dessa válvula aqui. Então galera, aqui ó, temos a caixinha comparada aí ao outro vídeo aí que a gente fez da Tial QR. Ela é bem menor, né? Mas também esse aqui é um outro vendedor, também eu não sei se essa réplica aqui é uma de outra fabricante que vem nessa pequena caixa aqui, beleza? Então abrindo aqui, ela aqui já se depara com isso aqui, ó, algo totalmente diferente. Enquanto a outra, ela vem com uma espuminha aonde vai cada peça pra ficar tudo bonitinho, bem com a segurança maior pra não demarcar. Ela praticamente vem assim, ela vem solta, tá? Ela vem solta. A única espuminha que vem é essa aqui, mas sabe que não protege muita coisa. Mesmo que a caixa seja toda de papelão, já ofereça uma pequena segurança, né? As outras peças, elas ficam soltas aqui dentro. Então aí na viagem é fácil aí marcar essa pequena peça aqui que é a mais importante aí do nosso kit, né? E então aqui a gente tem aqui na mão já a réplica Tial Q, tá? Ela segue aí como a original, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. O símbolo Tial aqui, com o número de série e do lugar onde ela vem. Ela segue a mesma coisa da original, tá? É uma réplica de altíssimo acabamento, tá? A única coisa aqui que eu achei, não achei legal aí, né? Tirando, desmerecendo um pouco o altíssimo acabamento, é aqui, ó. Dá pra ver que aqui na saída do ar, ele tem um direcionador, né? Vê que ele tem uma valinha aqui pra quando a válvula aqui abrir, né? Ela tem um direcionadorzinho pra jogar o ar pra cima. Porém, o único lugar aqui que eu tô vendo aqui que seja cortante, e é um belo lugar cortante, é aqui, ó. Super afiado. Se você der mole aqui, você perde o tampão do dedo fácil, tá? Isso aqui é em todos, tá? Super afiado. Eu acho que eles deveriam rever isso aí. Acredito que no original isso não aconteça, né? Até porque isso é perigoso. Isso eu acho que é o único ponto negativo que eu tenho pra falar no momento sobre essa válvula. Então, aqui ela tem aqui, ó, o tamanho da válvula de 50 milímetros ou 5 centímetros, tá? Isso faz com que a gente tenha uma alta vazão aí, né, da pressurização, né, em soltar aquele ar todinho. Diferentemente das nacionais que a gente tem aí, que elas são bem pequenininhas, né? Mas também tem um... faz o seu trabalho. Porém, essas importadas aqui fazem um trabalho bem melhor do que as nacionais. Com isso também a gente tem uma outra mola que vem no kit, bacana. Vem essa molinha aqui, tá? Por que que vem essa molinha? No caso da QR, ela não vem a mola porque ela tem uma forma diferente de funcionar dessa aqui, tá? Então, essa aqui, por exemplo, eu não sei dizer, mas eu acho que ela vem com uma mola mais mole. Ou ela vem com uma mola mais mole ou mais dura. Mas acho que acredito que essa aqui seja mais dura. Então, ela vem com uma mola sobressalente pra que, se essa mola aqui for muito mole, ela fica abrindo com uma certa facilidade, você possa trocar por uma mais dura. Ou se ela vier com uma mais dura e não tiver muita facilidade em abrir, você vai e bota mais mole. Mas ela... esse tipo de modelo, normalmente, ela vem com uma mola sobressalente aí pra você poder trocar, dependendo da pressão aí, né? Como ela não tem regulagem aqui, como a gente tem nas nacionais, então, a regulagem que você tem que fazer é trocando a mola. E não por parafuso que não existe nela aqui. Ela vem com os kits da pressurização, vem com a borracha aqui pra colocar na base de fixação dela, que eu já vou falar sobre ela, né? Ela vem com algumas arruelinhas aqui, né? E... tudo separadinho, tudo bonitinho. A base da fixação dela é em alumínio, tá? O grande lance é que se você for fazer... for instalar ela... precisar instalar ela, você precisa fazer isso numa pressurização em alumínio. Não dá pra você botar em outra. Porém, você consegue encontrar essa mesma peça em outro material, como é o caso dessa aqui de metal, tá? Eu consegui aqui no Brasil mesmo, comprar essa aqui aqui no Brasil. Um amigo até que comprou, achou e comprou e me falou. Então, ele comprou essa peça aqui que a minha pressurização vai ser de tubo galvanizado. Então, eu preciso ter uma peça dessa aqui de metal. Essa aqui de alumínio não vai rolar pra minha aplicação. Então, ela vai ficar guardada. E a outra peça que vem é da... é a presilha dela. Pessoal, é... eu vejo muito lá o nome V-Band. Eu não sei como é que se pronuncia o nome, né? Logicamente que é mais americanizado, né? Top demais. Justamente pra prender muito bem a válvula e ela não pular fora. E é esse o kit que vem todo aqui na caixa. Então, uma válvula dessa aqui vale muito a pena você comprar pelo fato de você ter qualidade, tá? Eu já usei nacional. A nacional é legal? É, tá? O único fator é que a nacional, eu acho que o ponto dela de exaustão, né? O êmbolo dela é muito pequeno. Então, dependendo aí pra algumas preparações, a extração de ar da pressurização é pequena. Mas ela faz o papel corretamente. Porém, se você quer uma parada de melhor qualidade, eu acho que vale super a pena você importar uma válvula dessa aqui. Aonde você tem uma vazão melhor, você consegue usar a válvula pra carros até mais potentes aí, né? Que ela vai suprir super de boa, tá? Então, na minha humilde opinião, vale super a pena você ter esse aqui até no seu kit padaria, tá? Esse aqui vale super a pena você ter uma válvulazinha dessa aqui. Então, é isso aí, galera. Mais uma válvula que eu vou deixar salientada aqui no canal. O vídeo que a gente já fez foi da TialQR. E agora esse aqui é o vídeo da TialQR. Bacana? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Em breve eu vou estar colocando no carro pra ver como é que ela é, a questão de barulho, a funcionalidade. Vou mostrar as diferenças entre a TialQR e a TialQR juntas, tá? Em breve quando o carro aí estiver aqui já na minha garagem aqui pra ficar mais fácil de fazer esse tipo de comparativo. Bacana? Então, é isso aí, galera. Tamo junto aí. Se curtiu o vídeo aí, já larga aquele like aí pra poder ajudar aí o canal a continuar crescendo. E saber se vocês gostaram aí desse tipo de vídeo aqui, se vocês querem ver mais peças aí de performance que a gente consegue comprar aí. Valeu? Tamo junto, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho